A gente vai começar a fazer alguns experimentos com ele, tipo... Tô a merda! Cala! É sério? Nem eu me acreditei, nem eu me acreditei. Ai meu joelho, pira da puta! Ai! Tá vendo? Ele não tem, ele não tem o... A rachada da bomba aqui, tá ligado? Acho que a gente pode fazer aqui pra ele assim. Faz o dele. Você fez meio torto. Eu acho que tá útil já, tá ligado? É assim, é só... Deixa eu segurar aqui pra vocês. Ai, eu acertei a tua mão! Ai meu Deus, é minha mão! Homem-Aranha, Homem-Aranha, ele chupa uma sanha. Eu tô entrando no cu. Não, vai entrando no cu. Sai fora! Deixa eu bater nas tuas costas, bater nas costas e desengasga. Vai! Vai! Tem que bater com a mão fechada. Vai desengasga. Acerta o desengasga, mas... Filha da puta, filha da puta! Você tá bem? Peraí. Ca... Me... Ha... Ninguém entendeu nada, porque pra mim o negócio tá aqui no chão. Tá aí ainda, mas pra mim tá no chão, tá ligado? Ah meu Deus, ele pegou o negócio! Uau! Ai! Ai! Spider-Man! Spider-Man! Aqui! Ai! Oi! Eu só desci aqui! Ai! Ai meu Deus do céu, não me segura, não me segura! Não! Spider-Man! Nossa! Nossa, eu tô tomando dano, porque você tá me jogando teia! Ah! Spider-Man! Nossa, você me jogou muito longe, meu Deus! Spider-Man! плara- Meu Deus do céu, salvarei... Putz aqui, posse de ver héroe! Pozo de danno, pois variations de pósos do super herói! Pousos do super herói! Oi amigo! Tremendo o playfuluri! Hoje é dia de experiência, hoje a gente vai meter o cacete no clледinho, vai ser gostoso-do-do-aise! lactante-Vem comigo! see-ah! Nao bate o meu saco, você tá louco? É isso aqui ó, é isso aqui ó. Nem foca daincei ingles, otário! John- Você não sabe! Pestejola modal! Aos nosso, não sei inglês! H massa, ele não sou inglês! O que é a imortalidade? Aperte nisso aqui! Instante death, deve ser coisa boa! Deve ser, vai! Ué! Vem comigo! Vem comigo, fake! Você tá pronto! Ai! Não me atira! Você tá louco? Cê da puta! Caralho! Não sabia que ia começar um tirotinho do nada! Calma doutor, aqui pra mim! Vamos fazer experimentos! Calma, calma, que tipo de experimento que você quer fazer? Vamos fazer experimentos, a gente tem... A gente tem... Que mais que a gente tem? É... tem... Arma! A gente tem arma, a gente tem espada! Ai, filha da puta! Isso é uma porta pra mim! Vamo comigo! Tchau, amigo! Tchau, amigo! Oi! Oi! Não! Aqui, ó! Trouxe o Klebin! Ele vai ser no... Ele tá querendo batendo a gente! Ai! Oi, Caminho! Ai! Tá bem? Eu tô, mas eu acho que ele não! É não, relaxa! Esse aí não tem... Esse aqui... Ai! Eu tô tranquilo! Você tá tranquilo? Ai! 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 Nossa, acertou a minha arma na minha mão! Uuuh! Deixa... a gente... a gente vai começar a fazer alguns experimentos com ele? Tipo, se... Puta merda! Caralho! Eu acho que esse experimento foi bom! Eu acho que a gente acabou de descobrir uma coisa muito interessante além da tortura! O quê? Se você atirar num Klebin, enquanto segura ele, você sai voando! Você sai voando! Você sai voando! Aqui! A gente pode levar isso pra NASA e pra... Eu vou! Peguei com a teia! Mentira! É sério! Nem eu me acredito no que eu acabei de fazer! Ai! Meu joelho! Pira da puta! Ai! 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 O Klebin é o mais perto de um objeto! Só que eu acho que qualquer outro objeto é mais útil! Você tá... você tá batendo nele... Você matou ele com uma... Meu Deus! Como é que você fez isso? Ó! Ó! Que isso? Você tá vendo os óculos de última geração? Klebin, coloca os óculos de última geração! Não cabe na cabeça dele! Não cabe! Você vai cab... Oh! Tá tudo mesmo! Meu Deus! Tá tudo mesmo, né? E aí, mano? Vem aqui, filho da puta! Ai, não! Sai de perto de mim! Ai! Puxa ele com uma perna aí! Eu puxo pela outra! Ai, meu Deus! Ai! Ai! Pera aí! Caralho! Mas você tava grudado nele! Segure ele! Segure ele! Segure ele aí agora! Não, pera aí! A gente vai testar aquela famosa expressão! Aqui, ó! Dá murro em ponta de faca, ó! Ele vai dar um soco aí, pera aí! Vai! Dá um soco! Ai! Eu acho que dar murro em ponta de faca realmente não é uma coisa muito... É, eu acho que... Pera aí! Se ele dá cabeçada na ponta da lança! Cabeçada em ponta de faca! Dá cabeçada na ponta da lança! Ai, meu Deus! Caralho! A lança voou! Aqui! Que que é isso, coirinho? Que que é isso, coirinho? Pera aí, Alimentura! Não, calma! Não é esse tipo de tortura que eu quero fazer nele! Para com isso! Pera aí! Tá louco! Ó o parkour! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Esse é dos bons! Aqui! Tá com o peso certo! Ô, filho da puta! Caralho! Ele tá com o peso certo, hein! Tá com o peso certo! Esse daí vai dar de rinha, hein! Você que tá com o peso certo? Esse daí vai dar de rinha! Ó, dá uma olhada aqui! Dá uma olhada aqui! Dá uma olhada aqui! Dá uma olhada aqui, ó! Aqui, ó! Que que tem esse teu dedo aí torto, filho da puta! Que que é esse teu dedo torto aí também, mano? Você tá louco? O meu reto! O meu reto! Na verdade eu achei um problema no Cleminh aqui! Tá vendo? Ele não tem... Ele não tem a rachada da bunda aqui, tá ligado? Acho que a gente pode fazer aqui pra ele assim! Eu ajudei! Cê fez meio torto! Eu acho que tá útil já, tá ligado? Pera aí! Deixa eu segurar aqui pra vocês! Ah, eu acertei a tua mão! Ah, meu Deus! É minha mão! Sabe qual que é o ataque especial dele? Qual que é o ataque especial? Cabeçada! 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 Ai! É contra ele, não contra mim! Ah, porra! Soco, soco, bate! Ai, filha da puta! Soco, soco! Vai, aqui ó! Soco, soco! Ai! Soco, soco, bate, bate! Soco, soco, vira, vira! Soco, bate, soco, vira! Soco, bate e vira! Ai, filha da... Ai, 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 ai! Não! Uh! Homem-Aranha, Homem-Aranha, ele chupa uma sanha! Spider-Man, Spider-Man! Eu tô entrando no cu! Uh! Não, entra no meu cu! Sai fora! Ai! Rapaz, eu tinha esquecido que tinha um cu em cima! Um cu em cima, né? Ah! Não, volta aqui! Eu tenho uma notícia, eu tô grávido! Você tá grávido? Não! De quantos meses? Paranará! 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 Paraná! Não me bate, você tá louco? Paranará! Paranará! Porta do Funus, com Marques Zuckerberg! Marques Zuckerberg não é inventador da Microsoft? Ai, não! Chupa o meu dedo! Hello! Chupa o dedo dele! Com licença, senhor, a gente tá fazendo experimento aqui! Por que? Você tá se batendo! Clebinho, seu maluco! Caramba, que que é isso? Para, Clebinho! Você tá se batendo, Clebinho! Professor. Chupe meu dedo! Pera aí, tá agressivo, tá ficando agressivo Não me base, Klebinho, não me base Com o agressivo tem que jogar fora Klebinho é uma porcaria, né Pera aí, olha, tá reagindo Tá reagindo, acho que esse aqui tá no peso certo Tá no peso certo, ó, ó Que isso, o que você tá fazendo? Nossa, o cara levantou o Klebinho lá em cima Meu Deus do céu Dois, um, três, quatro Três, cinco, três Filho da puta, você não vai contar não Acorda aí, mano Acorda aí, o Uber tá chegando, véi Aí, ó Tô não Tô não o quê, véi? Eita porra! É festa? Que isso, que isso, ele foi pro Celso Eu curei ele Ele foi pro Celso Que isso, o que você tá fazendo? Ele tá parado aí pra ti? Nossa, quase tá trazendo o Klebinho de volta à vida Resgatei ele, para doido Ah, ele tá dormindo Ah, ele tá dormindo, que bonitinho Ah, que coisa mais linda Ó, beija ele, vai Vai, vai Que coisa mais linda Cabeçada, cabeçada Não Esse foi um teste, cabeçada Pera aí Caralho, ele voltou? Eita porra! Agora foi! É rinha, é rinha que você quer? É rinha que você quer? É rinha? É rinha, é rinha É rinha, é rinha Esse daqui é o que você tem, esse daqui é o que você tem Esse daqui é tudo que você tem Vai meu Klebinho, vai meu Klebinho Pega meu Klebinho assim, você tá louco? Então vai! Vai, Klebinho, vai Klebinho, careca Eita porra, vai Vai, vai Vai, Klebinho, careca O meu tempo tinha apanhado Careca, careca Vai, Klebinho, estoura ele Careca Que isso? Bate nele Pelo amor de Deus Vai, vai Lixo, pega ele Pega ele, Klebinho, careca Não, não bate no meu aluno, não Não bate no meu aluno, não Não, não Não vem bater, não vem bater, você tá louco?